Olá, meus amigos do Bikes e Caminos. Hoje nós vamos ver uma bicicleta difícil de ver em qualquer lugar do mundo aqui no Brasil. Uma verdadeira realidade. Uma bicicleta Italvega italiana, feita especificamente para o mercado americano no início dos anos 70. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Meus amigos, esta é uma bicicleta Italvega. Uma bicicleta italiana, de um nível muito bom, equipada inteiramente com peças Campagnolo. É tudo do melhor que havia na época estar nessa bicicleta aqui, embora não seja uma marca assim tão conhecida. Essa bicicleta foi descoberta aqui no Brasil pelo Luiz Otávio de Alencar, que restaurou a bicicleta. Ela estava em excelentes condições, estava com as peças originais. E ele basicamente fez uma pintura na bicicleta, porque ela estava muito desbotada, meio abandonada há muito tempo. Restaurou as peças e aí nós acabamos fazendo o negócio e essa bicicleta hoje está aqui com a gente. As peças dessa bicicleta são Campagnolo Novo Record, uma peça que existiu entre a Record e a Super Record. Uma Campagnolo moderna para a época. Uma bicicleta que tem aros de alumínio Fiamme. Uma bicicleta que também está equipada com um selim Brooks, que é um selim desejado por muitos ciclistas antigos que colecionam bicicletas. Ou mesmo os modernos, um selim famosíssimo, talvez um dos nomes mais famosos, um selim inglês. Selim Brooks, diferentemente da maioria que é italiano, ele é inglês. Enfim, uma bicicleta que vocês vão ver diversos detalhes interessantes dela. Essa bicicleta foi encomendada na Itália por um grande empresário do ramo de bicicletas nos Estados Unidos. Esse empresário, cujo nome era Ben Lawi, ele havia nascido em 1926 em Bagdá, no Iraque, e ele emigrou para os Estados Unidos. E lá ele começou a trabalhar, acabou indo trabalhar com bicicletas e tal. E aí quando vem o boom das bikes, que eu já mostrei para vocês, quando há aquela grande procura de bicicletas nos Estados Unidos a partir de 1965, e que vai durar até 1975 e mais devagar até 1980, ele foi um dos nomes que enriqueceu trazendo bicicletas para os Estados Unidos. Da mesma forma que um empresário famoso do ramo automobilístico, chamado Max Hoffman, na década de 1950, trouxe Porsche, Mercedes e algumas Ferrari para os Estados Unidos e criou um mercado para esses carros nos Estados Unidos, esse Ben Lawi, ele também criou um mercado para bicicletas de alto nível nos Estados Unidos, nesse momento aí em que havia grande procura por bicicletas. Ele trazia bicicletas da Inglaterra, principalmente as Rally, ele trazia bicicletas italianas, principalmente a Bianchi, para vender nos Estados Unidos, ele trazia também bicicleta francesa, a moto Beccane, para vender nos Estados Unidos. E em algum momento ele resolveu desenvolver ele próprio uma bicicleta e mandar fabricar na Itália. E aí ele desenvolve essa bicicleta. Essa bicicleta, ela era fabricada na fábrica da Torpado. Torpado também é uma outra bicicleta interessante, italiana, nós temos uma aqui, qualquer hora vamos mostrar, mas essa bicicleta era fabricada no mesmo local em que se fabricava a Torpado. Torpado é uma empresa da família Torrezine, por isso que tem o Tor de Torrezine e Pado de Padova, de Padova, porque era o nome da cidade onde elas eram fabricadas. A Torpado ficava na cidade de Padova, na região do Vêneto, na Itália. E essa bicicleta aqui, então, foi feita na Torpado, mas produzida para ser vendida como Italvega nos Estados Unidos. Italvega, as quatro primeiras letras, por caso de ser da Itália, e Vêneto é uma estrela, então seria a estrela da Itália, ou como dizia em alguns catálogos da época, a mais brilhante estrela da Itália seria essa bicicleta Italvega. Ela tem os detalhes muito bonitos de acabamento, vocês devem estar vendo aí, ela tem o formato de um diamante em cima da coroa do garfo, ela tem o diamante em mais alguns outros lugares, ela tem diversos detalhes bonitos, é uma bicicleta assim com tubos delgados, tubos finos, se você olhar aqui o seat stay dela é muito bonito. Tem um outro detalhe que eu acho muito bonito nessa bicicleta, é que ela tem as gancheiras, tanto do garfo quanto a gancheira do quadro, toda perfurada, toda drilada, como chamam hoje, para eliminar um pouco de peso, mas isso provavelmente era insignificante, seria muito mais um detalhe de acabamento em que ela tinha algumas coisas perfuradas para ficar mais bonito. Um outro detalhe é que esse daqui era o modelo top da linha, era o modelo Super Speciale. Esse modelo Super Speciale só usava peças top de linha, ele não vinha com peças intermediárias. Essa bicicleta tem uma curiosidade adicional, que ela tem um pé de vela campanholo, o mais top que havia, e curiosamente ela tem três coroas no pé de vela. Essa era uma coisa que provavelmente a gente não tem como provar isso, mas provavelmente era algo feito sob encomenda. Essa mesma curiosidade vai acontecer também numa bicicleta que, embora quase ninguém conheça, mas existiu aqui no Brasil, que foi a Calóide 18 Titânio, em que ela também tinha três coroas no pé de vela. Dois unicórnios, duas coisas que nem são comuns de se ver. Essa bicicleta, sendo a Super Speciale, ela era uma bicicleta leve, uma bicicleta top de linha, e para a minha surpresa, quando eu estava fazendo as pesquisas para mostrar essa bicicleta para vocês, achei que era uma bicicleta legal de trazer, porque dificilmente vocês vão ver outra, pelo menos nesse estado aqui no Brasil, muito difícil, mas eu também acabei descobrindo que estão fabricando novamente as bicicletas Itaú-Vega na Holanda, usando esse nome que se tornou famoso nos Estados Unidos. Esse empresário Ben Laoui, em algum momento, depois de ter vendido bastante Itaú-Vega no mercado americano, ele desenvolve uma outra bicicleta, também desenhada por ele, em que essa bicicleta é feita no Japão. E essa bicicleta, sim, foi bastante conhecida no Brasil. E ele deu o nome para essa outra japonesa de Univega, ele gostava da estrela Vega, então ele deu o nome de Univega. A Univega, bicicleta bacana também, mas é uma bicicleta inferior à Itaú-Vega, principalmente porque era na Itália que estava, naquela época, o ápice da construção de bicicletas, embora o Japão também estivesse se mostrando como um bom construtor, já naquela época. Há bicicletas muito bacanas japonesas, do final dos 70, começo dos 80, e essa marca, Univega, eu estou falando dela apenas para vocês não confundirem as duas bicicletas. Embora elas tenham sido vendidas no mercado americano pelo mesmo empresário, elas eram bicicletas diferentes, e a Univega era uma bicicleta mais simples, era uma bicicleta que estava indo, assim, mais para a linha de uma bicicleta esportiva do que propriamente de uma bicicleta puro sangue de competição. Essa daqui, provavelmente é uma das poucas que existe no Brasil, eu não conheço nenhuma outra, a pessoa que me vendeu também fez questão de ressaltar, e essa bicicleta foi cadastrada num site aí, chamado Classic Rendezvous, que eles cadastram as bicicletas, assim, ao redor do mundo, e a pessoa que cadastrou essa bicicleta ficou surpresa de haver uma bicicleta em tão bom estado, conferiu a numeração da bicicleta, uma numeração original, e ele achou bastante interessante de uma bicicleta dessas ter vindo parar aqui no Brasil. Ou seja, ela está cadastrada, vocês podem entrar nesse site Classic Rendezvous, que vocês vão ver essa bicicleta cadastrada lá. Espero que você tenha gostado de mais essa curiosidade, um grande abraço e até o próximo episódio. e até o próximo episódio.